Senhor Presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senadores, ocupei esta tribuna no dia 3 de outubro para relatar sobre a pesquisa que é feita anualmente pela Times Higher Education a respeito do desempenho das universidades do planeta. Naquela época, naquele dia, salientei que nenhuma universidade brasileira estava elencada dentre as 200 melhores universidades do mundo. E que a que melhor se classificara era a Universidade de São Paulo que ocupava o centésimo quinquagésimo oitavo lugar e caiu para o docentésimo vigésimo sexto. Naquela ocasião, senhor Presidente, mencionei que o senador Cristóvão Boaque e eu, como relator e presidente da comissão recém-criada, o Senado, no futuro, iríamos, como vamos, no próximo dia 29, realizar uma audiência pública para conhecer as razões desse descompasso acadêmico, desse descompasso entre um país que é capaz de construir a sexta ou sétima economia do mundo e não é capaz de ter uma universidade geradora de avanços científicos, de avanços tecnológicos, de inovações, de criatividade, de capacidade de promover o desenvolvimento através a geração de conhecimento. Recebi, senhor Presidente, uma resposta de um grande educador, o professor Neri dos Santos, que é titular do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. E o ilustre professor, professor emérito, pós-doutorado na França, recebi uma diagnose da Universidade brasileira. Sua Excelência elenca as principais razões pelas quais nós não conseguimos compatibilizar excelência acadêmica com a grandeza econômica do nosso país. Diz o professor Neri dos Santos, a primeira razão para as dificuldades do crescimento das universidades das universidades brasileiras está na sua estrutura burocrática que faz os pesquisadores gastarem mais tempo para viabilizar meios do que realmente fazer pesquisas. então, este é elencado como o primeiro óbice. O pesquisador tem que sair do seu laboratório para ir buscar recursos, apoio financeiro para as suas pesquisas. Segundo, falta uma política de avaliação de desempenho consistente que estimule e promova o mérito acadêmico e seja requisito para a progressão na carreira. Nosso atual plano de carreira, aprovado no Congresso em 2012, resultou de uma negociação entre técnicos despreparados, diz o professor Neri, e profissionais do sindicalismo universitário. Os primeiros com metas puramente quantitativas, preocupados sobretudo com o número de profissionais de nível superior que formamos anualmente. Os segundos com preocupações predominantemente corporativas. O resultado foi uma carreira sobre degraus de tempo de serviço que poderia ter evitado, que poderia ter sido evitado caso carreira e critérios de progressão fossem inseridos dentro de uma política de Estado e não de governos como tema para ser tratado por quem de direito? as nossas lideranças acadêmicas. Então, a segunda dificuldade, o segundo estorvo, o segundo nó, o segundo problema que dificulta a excelência universitária no nosso país é o baixo nível de mérito acadêmico na execução das atividades universitárias. Terceiro, o processo de escolha de dirigentes que deveria garantir gestores com o conhecimento profundo da atividade acadêmica no país e no exterior, visão da universidade como centro de geração de ciência e tecnologia e formação de recursos humanos qualificados, o que constitui a grande missão social da universidade. Neste sentido, diz o professor Neirinho dos Santos, Seria saudável suprimir eleição direta para reitor e implementar a universal prática de colégio eleitoral com membros que representem o melhor extrato acadêmico da universidade. A quarta razão para o baixo desempenho do ensino superior segundo o professor Nerido dos Santos é o aumento da interação da universidade com o setor produtivo. Ou seja, ele propõe um aumento da interação entendendo que é baixa a interação da universidade com o setor produtivo visando a captação de recursos por meio da conversão da pesquisa em produtos e processos para aumento da produtividade e competitividade do setor industrial. Isso se choca com uma visão estreita que rejeita qualquer interação da universidade com a economia real. então a quarta razão pela qual o professor Neri entende que a nossa universidade é mal avaliada interna e externamente é a pouca integração de ensino pesquisa extensão inclusive com aquilo que a Embraco fez com o departamento de mecânica da universidade federal a construção de laboratórios industriais de pesquisa industrial dentro do campus universitário e aquilo que fizeram as universidades da Califórnia que resultou na construção do vale do silício e todo o desenvolvimento da informática e todo o desenvolvimento da microeletrônica todo o desenvolvimento de novos materiais todo o desenvolvimento da micromecânica da mecânica de precisão que decorreu daqueles processos a quinta razão invocada pelo professor Neri e que é uma constatação óbvia a necessidade de se ampliar os investimentos na educação pública fundamental e média evitando-se com isso a necessidade de recurso à política de cotas de acesso à universidade pública a universidade é uma instituição intrinsecamente meritocrática e não pode ser usado para resolver problemas resultantes de políticas de baixa capacitação do ensino primário e médio por último o professor Neri propõe uma política de salários que dignifique a carreira e a vida pessoal do professor desde a pré-escola até a pós-graduação é uma diagnose evidentemente que é a diagnose de um professor experiente bem formado aqui e no exterior mas é uma primeira resposta que levarei para a audiência pública que teremos da comissão o senado no futuro com o objetivo de buscar caminhos para que esse país possa figurar dentre as nações que são capazes de produzir conhecimento que são capazes de produzir inovações que são capazes de resolver os seus problemas os seus problemas sociais os seus problemas econômicos por uma intensa atividade por uma proficua atividade de pesquisa científica e tecnológica volto ao assunto que me trouxe essa tribuna no dia 3 de outubro deste ano tenho certeza que o ministro Aloysio Mercadante está atento a essas questões está buscando na sua exitosa gestão avançar na solução desses problemas e faço daqui desta tribuna um apelo a todos os senadores e a sociedade brasileira para que tomemos essa questão a questão do desenvolvimento científico do desenvolvimento tecnológico do desenvolvimento do conhecimento que é a base da prosperidade nacional como um tema prioritário em todas as pautas a serem observadas agradeço senhor presidente peço escusas se ultrapassei meu tempo não ficou dando tempo muito